Vou usar este vidro que é de massa de tomate. E eu vou reaproveitar também um pedaço de renda que eu tinha aqui em casa. E eu decidi colar essa renda aqui na parte de baixo. Na boca do vidro eu vou colar uma corda de sisal. E fui dando várias voltas e colando com a cola quente. E para dar um charminho eu fui colando corda de sisal entre os bicos aqui da renda até a parte de cima da garrafinha. E eu acho que esse detalhe ficou bem legal. Olha que gracinha que ficou. Eu gostei bastante. E para dar o acabamento eu vou utilizar esse botão de madeira que é no formato de maçã que eu amo muito. E vou colar esses botões aqui na parte de cima. E olha que gracinha que ficou essa garrafinha que ela ia para o lixo e já não tinha nenhuma utilidade. E eu vou usar para colocar umas florzinhas e decorar aqui na sala. E o legal é que você pode usar tanto flor natural como uma flor artificial. Vou utilizar a parte de baixo do galão. E nesta parte eu recortei assim como uma cestinha e pintei na mesma cor. E aqui por dentro também vou colocar um papelão pintadinho da mesma cor para poder colocar mais algumas coisinhas aqui dentro. Fiz a decoração seguindo a mesma das outras duas peças. E coloquei as mesmas florzinhas. Olha que gracinha que ficou. Esse cestinho você pode usar em cima da pia para colocar as suas coisinhas. Olha que gracinha que fica. Você pode colocar shampoo, perfume, sabonete. Dá para colocar várias coisas. Vou utilizar esta embalagem de adoçante. Comecei retirando o adesivo que nestas embalagens é bem fácil. E recortei a embalagem usando estilete. Mas muito cuidado se você for criança. E vou usar apenas a parte de baixo. Pintei com tinta spray dourada. Mas você pode deixar branquinho. E fiz um furo em uma das partes. E amarrei uma fitinha para poder pendurar. Decorei colando uma rendinha e uma florzinha de EVA. E assim ele fica mais bonitinho. Mas você pode deixar branquinho. Umedeci um pedaço de algodão com uma essência bem cheirosa. E agora é só colocar o algodão dentro do potinho. E olha que ideia legal e funcional. Agora é só você pendurar aonde você quiser. Você pode pendurar dentro dos armários, no banheiro. E aí você pode colocar vários cheirinhos. Que a sua casa vai ficar super perfumada e bem decorada. Ah, e você pode decorar cada frasquinho desses de acordo com cada ambiente da sua casa. Vou usar este vidro. Limpei e desenfetei muito bem. E vou passar uma camada de primer e uma camada de tinta branca. E aqui já está o vidro bem sequinho e todo branquinho. E eu vou reaproveitar esses pedaços de renda. E decidi colar no vidro. E para colar eu usei cola branca. Fui passando a cola no vidro e colando bem certinho a renda. E deixei secar a cola. E passei uma camada de tinta branca em todo o vidro. Inclusive em cima da renda. E para finalizar eu vou passar uma camada dessa tinta neon da Acrilex. E para isso eu vou usar um pincel bem macio. E aqui eu não queria que ficasse com a tinta muito forte. Por isso ao passar a tinta eu primeiro tirei o excesso da tinta do pincel. E fui passando assim várias vezes o pincel antes de pegar uma nova camada de tinta. E depois de bem sequinha a tinta cor de rosa. Eu peguei essa tinta azul que também é neon. E fui fazendo pinguinhos com a tinta em lugares específicos da renda. E depois eu peguei um outro vidrinho menor, este aqui. Também fiz a mesma coisa. Limpei bem, desinfetei. E fiz o mesmo processo. E aqui decidi colar estas rendinhas que eu também tinha só esses pedacinhos. Passei a tinta branca por cima delas também. E esse aqui eu decidi pintar com a tinta neon azul da Acrilex. Também tirei o excesso do pincel. E fui pincelando no vidro e na renda também. E para combinar com o outro aqui eu fiz o contrário. As bolinhas em cima da renda eu fiz com a tinta neon cor de rosa. Olha que graça que ficaram estes dois vidros. Dá para você fazer como para guardar alguma coisa. Como vazio, como porta canetas. Dá para fazer para várias coisas. Eu adorei o resultado, gostei bastante. Vou combinar estes três tecidos. E recortei quadrados medindo 10 por 10 centímetros. Comecei posicionando quatro quadrados assim como eu mostro. E pelo lado avesso eu vou fazer uma costura aqui. E pelo avesso do outro quadrado também vou fazer outra costura. E eu fiz sete tiras dessas. Aí vai depender da quantidade de tecido de sobra que você tem aí. E antes de costurar uma na outra eu passei o ferro para ficar mais certo e assentar a costura. E o próximo passo é unir essas tiras. E o ideal aqui é você agora seguir um padrão das cores para ficar bem legal. E agora é só virar assim do lado avesso e costurar. Eu fui costurando a máquina. Mas você também pode costurar à mão ou até colar. E depois de costurar todas as tiras. O legal é você passar o ferro para ficar certinho. Para dar o acabamento aqui nas laterais e na parte de trás eu vou colocar um tecido por baixo. E vou usar esse tecido branco. Para isso posicionei o tecido e coloquei a toalha dos quadrados por cima do tecido só que do lado avesso. E agora é só costurar em volta de toda a toalha. Mas deixando um espaço para poder depois virar a toalha do lado certo. Vou passar novamente para vincar todas as costuras. E vincar também essa parte que está aberta. Aqui você pode costurar a mão, colar ou passar aqui a máquina também. E para um acabamento melhor eu vou colar esta rendinha. Você também pode costurar se quiser. Aqui eu vou usar esta cola pano da Acrilex para colar. Que ela é ótima nesses casos aqui. E olha que linda que essa toalha ficou. Você pode fazer mais comprida, mais larga. Isso vai depender da quantidade de retalhos que você tem aí na sua casa. Eu vou utilizar este potinho de margarina. Primeiro eu retirei toda a tinta. E para isso eu usei detergente e uma esponja que tem esfregão verde. E ele ficou assim branquinho. Olha que legal essa dica. A tampa eu vou utilizar para fazer a alça. Recortei primeiro a parte inferior. E vou utilizar as duas partes. É com esta parte que eu vou fazer a alça. Primeiro dobrei no meio. Recortei. E também vou recortar aqui para ela ficar mais fininha. Para encapar o pote eu vou utilizar um tecido de algodão fininho. Primeiro posicionei o pote bem no meio do tecido. Este tecido é bem legal porque tem duas estampas. E fui colocando o tecido para dentro. Primeiro coloquei nesta lateral maior. E passei a cola. Depois é que eu fui colocando na lateral menor. E fui franzindo o tecido. E fui arrumando o tecido para que nesta parte lateral aqui o tecido fique todo franzidinho. Com a outra parte da tampa que sobrou eu vou aproveitar para fazer o fundo da cesta. E para caber dentro da cestinha eu recortei um pouco mais. E depois encapei com o mesmo tecido. E aí é só colocar dentro da cestinha. Olha que fofinho que fica por dentro. Recortei uma tirinha do tecido para poder encapar a alça. E depois passei o ferro por cima apenas para ficar dobradinho. E assim vai ficar com acabamento e mais fácil de encapar. E depois encapei a alça com esta fitinha. Colei a alça no pote. E olha que fofura que está esta cestinha. E para decorar eu coloquei uma renda em volta da cestinha. E ela ficou assim. Olha que fofura que ficou a cestinha com esta renda. Parece uma cestinha de piquenique mesmo, não é? E é claro precisava de mais umas florzinhas. E eu colei na alça estas duas florzinhas de EVA. E você pode usar esta cestinha para lembrancinha. Imagina ela cheinha de doces. Ou até para decorar com flores. Você pode ter muitas utilidades com esta cestinha. E eu vou utilizar este potinho aqui que é redondo. Recortei toda esta parte aqui da tampa. Para ficar mais bonitinho. E decidi recortar mais um pouquinho ainda. Para ficar com bom acabamento. E para tirar a tinta eu usei a mesma técnica. Coloquei um pouquinho de detergente. E depois usei esta esponjinha que tem um lado verde. Esfreguei bastante. E olha que legal é que fica a tampa. Fica toda branquinha. Para fixar a tampa ao pote. Eu utilizei uma fita de cetim. Passei cola na ponta da fita para ela não desfiar. E depois colei na tampa. Passei cola na parte do pote. E fui colando a fita até chegar na parte de baixo do pote. E agora a tampa está presa ao pote. Olha que legal que fica. Eu achei que ficou bem legal essa ideia. E agora vamos decorar. Eu decidi fazer ela toda branquinha. Recortei um círculo de renda. E colei bem na parte de cima da tampa. E fiz tudo utilizando a cola branca. E fiz a mesma coisa na lateral do pote. Para fazer a parte de baixo. É só você fazer uns cortes na renda. E colar ela por baixo do pote. E se você já está gostando aqui da minha ideia. Já vai deixando aquele like que eu amo. E se você é novo. É só se inscrever aí nesse botãozinho vermelho. Decorei com pérolas. Coloquei duas camadinhas de pérolas na parte de cima. E depois mais duas na parte de baixo. Na tampa colei um lacinho branco. E uma rosinha de EVA branca também. Olha que graça que ficou esse meu potinho. Nem parece que era um potinho de manteiga. Você pode utilizar para colocar um bem casado. Olha que legal que ficaria. Ou suspiros. Ou dar de presente. Ou simplesmente fazer um porta joias. E para o último eu vou fazer uma lembrancinha de casamento. De aniversário. Recortei o tubinho. E encapei com um feltro branco. Mas você pode encapar com qualquer tecido que você tiver em casa. E nesse aqui eu também encapei. Deixando uma sobra do feltro na parte de baixo. E aí é só você decorar de acordo com a decoração da sua festa. Colei uma fitinha verde aqui na parte de cima. E na parte de baixo eu colei uma renda e um lacinho. Olha que graça que ficou. E aí você pode colocar por exemplo um saquinho de suspiros. Olha que lindo. Eu adorei. Achei que ficou bem útil e bem prático.